Boa tarde, Silas. É uma operação demorada que se chegou a essa conclusão de hoje? Que se conseguiu convencer a justiça a determinar essas prisões? Como o delegado-geral, James Guerra, já adiantou, iniciou com um ofício do Ministério Público, adiante de uma matéria publicada nos meios jornalísticos e comunicação, e aí desencadeou, foi o início da investigação. E ela foi desenvolvendo, e durante o período de um ano, foi o que nós desencadeamos hoje, foi o resultado de um ano de investigação, de um ano de acompanhamento, de monitoramento. O que exatamente existia? Existia prostituição infantil? Foi constatado que existia um núcleo, porque, como foi detalhado, existiam vários núcleos de exploração sexual. Dois estabelecimentos, que era o Copacabana e o... Estabelecimentos fixos. Fixos fixos. E o Bete Cuscuz by Cláudia Pires. E tinham outros núcleos avulsos, que também agenciavam... Como é que funcionavam esses núcleos avulsos? Na matéria que foi vinculada, à época, ele tratou desse núcleo que ficava situado no Diceu, que era uma ex-garota de programa, que hoje agenciava prostitutas. E aí, dentre essas, existia uma menor. Foi nesse núcleo que foi constatado a existência de uma menor. Ela está, no momento, nas dependências da comissão. O Conselho Tutelar irá acompanhá-la, porque realmente foi constatado que ela realizava programas e que ela era agenciada. Ela era agenciada por uma pessoa. Por uma pessoa que marcava os programas para ela, dizia o valor, né? Que ela tinha que cobrar. Ela cobrava em torno de 150 reais. A menina tem 15 anos. 15 anos de idade. 15 anos. E os pais dessa menina? Essa menina foi apreendida, foi recolhida ou não? Essa menina vai ser... Ela está, no momento, como eu adiantei, na comissão investigadora do crime organizado. Encontra-se lá a sua tia e sua avó, que ela reside com a tia e com a avó. Nós tomamos conhecimento que a mãe dela tem problemas mentais. Sim. Mas a delegada da DPCA, a delegada André Magalhães, já convocou o Conselho Tutelar para adotar as medidas cabíveis. A quem essa jovem vai ser entregue? Se a família tinha conhecimento da atividade de exploração sexual, se participava, se auferia também vantagem ou não, se desconhecia, né? Isso tem que ser apurado também. E essa ex-prostituta foi detida? Qual? A que você falou, uma ex-prostituta que estava... Foi, ela está presa. Ela tem um mandado de prisão temporária, ela se encontra atualmente detida. Ela teve o nome divulgado? Na verdade, nós identificamos pelo código de nome, né? Então, ela está... Qual era o código de nome dela? Andressa. Andressa seria o código de nome dela, né? Então, ela estaria detida e ela poderia fornecer outros nomes de meninas, por exemplo? Pois é, é o que ela estava sendo, no momento que nós interrompemos, ela estava sendo ouvida, né? Para que ela detalhasse para quem ela agenciava, para quem ela trabalhava, se tinha mais alguém envolvido, né? Porque o nosso trabalho ainda não foi concluído, né? Nós começamos, realizamos as prisões e ainda estamos realizando as oitivas dos interrogatórios. Deixa eu entender. Então, a polícia está trabalhando para coibir aqueles que estão bancando, ou seja, usufruindo da prostituição. Não há nessa investigação, por exemplo, pessoas que pagaram esses programas. É, porque na verdade, o que é crime no Brasil é a exploração sexual. A exploração sexual, inclusive, eu não quero entrar em denongas moralistas, mas a lei foi alterada recentemente e continuou considerando tudo isso delito. A lei de 2015 foi alterada recentemente e ela continuou considerando uma casa de prostituição, uma casa, um estabelecimento que explora a prostituição é criminoso, atrair pessoas à prostituição é criminoso. A lei foi mudada recentemente e não alterou os dispositivos antigos. Então, eu não vou entrar nessa questão de mérito, se é moralismo, se não é, mas a questão é que você não encontra hoje nenhuma nação desenvolvida em nenhum país de primeiro mundo que adote a exploração sexual como atividade econômica. Agora, é isso que é criminoso, é você explorar a atividade, como atividade econômica é a exploração sexual. É isso que é crime. A prostituição em si, de expor do próprio corpo, não está previsto na legislação penal brasileira como crime. Agora, explorar sexualmente, como aconteceu nesses estabelecimentos, onde as jovens eram atraídas, já existia o tráfico de pessoas, porque elas eram atraídas de outro estado da federação para se deslocarem até aqui para exercer atividade sexual. Existia um estabelecimento que lucrava com a prostituição, com a exploração delas. Quer dizer, elas se alojavam nesses dois estabelecimentos comerciais, a casa da Bete Cuscuz e a da Copacabana. Lá elas tinham alojamento e elas pagavam por noite um valor à casa. Eu entendo. Porque eu entendo também, e alguns advogados estão aqui nos enviando, eu entendo que seja advogado porque, pelo linguajar jurídico, que não é crime, por exemplo, você prender uma pessoa que está praticando sexo e que, se possivelmente, ela vinha receber vantagem. Mas eu acho que foi o que a senhora acabou de dizer. Mas não tem ninguém que praticava sexo detido ou conduzido. É verdade. Não tem ninguém, nenhum cliente, ninguém... É quem estava explorando o negócio. Só quem estava explorando o negócio. A sexualidade, o sexo, estava funcionando como negócio para essas pessoas. Como comércio. Como comércio para essas pessoas. Atividade econômica, o que é vedado por qualquer país civilizado. Tem uma outra pergunta aqui que diz, mas essas pessoas não são todas as... A maioria adultas, elas não sabiam o que estavam fazendo? Como é que estavam sendo exploradas? Na verdade, o fato do consentimento não é lido do crime. O fato da vítima consentir não é lido do crime. O crime não deixa de acontecer porque ela consentiu em ser explorada. Ela consentiu que alguém se aproveitasse do corpo que ela dispõe, do que ela negocia, que ela desse uma vantagem para alguém. O fato do consentimento da vítima não é lido do crime. Então está certo. Eu tenho uma pessoa reclamando aqui porque a operação foi chamada de Aspásia. Porque o nome dela é Aspásia, está reclamando. Por que colocaram o nome dessa operação? Porque a Aspásia foi uma antiga cortesã da Grécia antiga. Isso. Naquele tempo, a Aspásia significava essa... Ela foi amante de Pérez e de tantos outros. Ela era bem famosa. Então foi uma alusão. Isso, foi uma alusão. Sem nenhuma alusão a nome de ninguém, a não ser naquela época. Não, não. De forma alguma só. É, isso. Analogia ao caso em tela de prostituição. Será que a polícia pune policiais e delegados que andam nessas casas noturnas? Aí a gente está falando... Até porque... É como você chegou na questão do cliente. É, do cliente. O crime é a exploração. Não é o cliente. Não é o cliente. Tanto que não interessa para a polícia quem frequentava essas casas, quem frequenta. O que interessa para a polícia são aqueles que lucram com essa atividade ilícita e ilegal, que é a exploração sexual. Pois é. Aí fica... Doutora, você entende que a população sempre fica com essa pulga atrás da orelha. Vamos explicar bem. Porque as inúmeras participações que chegam aqui, diz que não se revela o nome de quem lá anda porque são bacanas. É porque a lei não prevê uma punição para quem frequenta, para quem compra esse tipo de serviço, só para quem vive. A não ser aqueles que se relacionam com o menor. Aí sim há uma previsão, uma pena para quem mantém, além de quem agencia, também de quem tem a relação com o menor também é punido. Só no caso de menores. Haverá desdobramento, está perguntando um telespectador. Tudo isso vai depender do que foi coletado hoje. A investigação é ampla, é complexa, ela tem diversos tentáculos, ela pode sim se ramificar. O cidadão pergunta se só agora a polícia descobriu que existia médicos cuidadosos. Não, não é só agora. Na verdade, o que existia aqui no Piauí, o fato de haver uma tolerância social, não queria dizer que aquela prática era lícita, legal e não era criminosa. É, precisamos saber interpretar a lei. O motel é uma casa de prostituição, pois lá estão sendo feitos atos sexuais por vantagem. Não, lá é uma casa de entretenimento, lá é um motel. O que é, as pessoas vão para um motel, alguém está lucrando com o ato sexual praticado naquele alojamento? Não. Ninguém está lucrando. O dono do motel está tirando algum proveito da relação mantida naquele alojamento? Não. Ele está ganhando alguma coisa daquela? Não. Ele está alugando o quarto como qualquer outro. Inclusive, os motéis no Brasil, eles são considerados hotéis. São classificados como hotéis. Então, essa denominação não existe. É tanto que quando você tem a Copa do Mundo, eles consideram dentre os quartos de hotéis oferecidos, também os motéis. São leitos de hotéis. São leitos de hotéis. É verdade. Agora, ele faz um aluguel diferenciado por hora. E aí, o cidadão faz lá, desde que não haja nenhum crime, o que quiser. Não há intermediação ali, não há exploração sexual. O dono do motel não está ganhando nenhuma vantagem em cima dos encontros que estão sendo ali realizados. E aí, as pessoas interrogam por que tem tanta gente que faz prostituição e só a Bete Cuscuz foi investigada. Na verdade, não foi só ela que foi investigada, como eu mencionei, essa menor fazia parte de um outro núcleo que foi investigado. Quer dizer, a Bete Cuscuz foi um dos ramos investigados. Porque era uma casa já estabelecida e, durante o decorrer da investigação, encontrou-se elementos probatórios bastante robustos da existência ali de exploração sexual. A gente tem que separar bem a questão da prostituição em si da exploração sexual, que tem uma conotação negativa para qualquer estado, para qualquer país, para qualquer município, cidade. A diferença é essa. Falar de prostituição, não. Cada um pode dispor do próprio corpo, não de forma absoluta, porque o indivíduo pode dispor do seu corpo. Mas o que não se pode é alguém lucrar com o comércio sexual, com o ato sexual, de forma como na prostituição. Estava acontecendo. Agora, há informação de que há uma ligação desse pessoal preso hoje com uma quadrilha que clonava cartão. Que ligação é essa? Foi levantada pelo seguinte, porque essas jovens, aí é onde entra a questão do tráfico de pessoas, tráfico interno de pessoas, elas eram convencidas, atraídas à Via Teresina, trabalhar no estabelecimento. Então, eram enviadas passagens aéreas para que elas se deslocassem até aqui. Então, essas passagens aéreas, algumas foram adquiridas por meio de fraudulento, que é... Do cartão clonado. Do cartão clonado. Existiu esse ramo da investigação, que foi uma suspeita que foi levantada por conta dos depoimentos. Então, havia o envolvimento de mais um crime, né? É, que vai ter que ser detalhado, investigado e separado até dos autos para continuar a investigação. Separado, saber quem era e quem usava também esses cartões para enviar passagem para essas pessoas. Porque eram compradas passagem para trazê-las aqui. Então, elas já chegavam com a dívida da passagem, elas eram alojadas no estabelecimento e elas deixavam para casa um valor diário. Entendeu? Aí é onde está o lucro da exploração sexual. Elas se acomodavam no estabelecimento, elas tinham um alojamento e por noite elas tinham que fazer um valor para casa. Aí é onde está a exploração, configurada a exploração. Tinha que ter um teto. Para se manter ali tem que ter um teto. Elas tinham que ter um valor. Então, elas estavam lá, elas estavam ali e ali elas podiam contrair qualquer encontro. Só que elas tinham que deixar na casa um valor para casa. Esta menor chegou aí a casa ou é de um outro núcleo? Não, não. Ela é de um núcleo avulso. A parte. Um núcleo independente que não tem uma casa estabelecida. Eu entendo. Então, a pessoa só marcava. E como funcionava isso? O telefone, os encontros. Os encontros. E essa menor, eu vi uma informação prévia no site desse, que chegou a fazer até oito programas em um único dia. É. Existia, ela realmente... Meu Deus do céu. A pessoa ligava e dizia tanto, o valor vai para tal hotel, espere. Era assim que funcionava. Anunciar garotas de programa no site é crime? É que está. Aquele que está anunciando, ele está lucrando com a prostituição. Por quê? Porque ali ela está anunciando a venda do corpo dela e ele está recebendo o quê? O lucro dos programas está indo para o pagamento do manutenador do site. Então, ele ganha com a prostituição. Porque a garota faz o programa, com o programa ela paga o site que mantém elas no ar. Se elas não pagarem, ele tira do ar. Delegada, aí esses sites foram fechados, né? Foram. Porque ali é o site que oferece um comércio sexual. Isso. E tem alguém ali ganhando com aquilo. A questão que foi colocada pelo advogado Nazareno, que isso era um pseudo-moralismo, que a prostituição não é punida em alguns países. Nos Estados Unidos, a prostituição até individual, ela é punida. A prostituta não pode nem vender seu corpo, porque lá é punido. Aqui no Brasil, não criminaliza a disposição do próprio corpo. O que ela criminaliza é que terceiros lucrem com o comércio e com a exploração sexual. Explorando a atividade sexual daquela pessoa.